Boa noite você, a banda de esporte. Em nome dos patrocinadores Sérgio Evento, Samuel Walsh Design, quero convidar você para a final do Campeonato Feminino no Campo da Cabex, dia 6 de 4 de 2023, às 19h, a grande final Atlético Mutirão vs Atlético Rio Moa. Essa final acontecerá no Campo da Cabex, com a organização da Escolinha Cacique Naua e o apoio do Poeta Ruberval Eventos e os patrocinadores Sérgio Evento e Samuel Walsh Design. Desde já agradeço a todos que estão inscritos no Youtube Poeta Ruberval Eventos, continuem se inscrevendo, já estamos bem próximos de bater a meta de mil inscritos, então continue se inscrevendo, se inscreva, curta, compartilhe, ajude o canal a crescer, que em breve tem muitas novidades pra você. Graças a Deus eu estou filmando os eventos que tem aqui na cidade e postando diretamente no Youtube pra você acompanhar de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Opa! Em nome dos patrocinadores Sérgio Evento, Samuel Walsh Design, essa é a participação do Poeta Ruberval, convidando você pra grande final na Cabex, final feminina, Atlético Mutirão vs Atlético Rio Moa, quinta-feira, dia 6 do 4 às 19h. Muito boa noite a todos, fiquem com Deus e até mais!